Música Que banho gostoso Olívia, vem trocar de roupa, filha Já tô indo, mamãe Eu tava acabando de tomar banho Ainda bem que você não lavou o cabelo, filha Meu cabelo já tá limpo, eu lavei de manhã Escovou os dentes? Escovei sim, mamãe Tá limpinho, quer ver? Não, filha, não precisa não Se você falou, mamãe acredita Nossa, que roupa linda que você separou pra eu vestir, mamãe Ai, eu amo essa calça e esse colete, ficam tão lindos Fica mesmo, filha Então vamos trocar logo de roupa? Vamos sim, daqui a pouco a minha amiga vai passar aqui Filha, deixa a mamãe falar uma coisa O que foi, mamãe? Você se comporta no shopping, hein? Não vai fazer bagunça, não Pode deixar, a gente é mocinha, mamãe A gente sabe se comportar Você vai me dar um dinheiro pra eu levar? Claro, mamãe, vou te dar um dinheirinho pra você fazer um lanche E se vocês quiserem ir no cinema Nós vamos sim, a gente quer assistir um filme Tá, a mamãe vai colocar todo o dinheiro na sua bolsinha Tá, então vamos logo, mamãe Tá quase na hora dela passar aqui Então senta aí que a mamãe vai te arrumar Deixa a mamãe tirar essa toalha Colocar essa blusinha aqui nela Olha que linda É uma blusinha rosa Toda listrada Deixa eu vestir aqui Isso aí, filha Fica com os bracinhos pra cima Que fica mais fácil pra mamãe vestir em você a blusa Agora é só fechar aqui atrás E prontinho Olha só que coisa mais linda Vou colocar esse colete aqui também Olha que lindo Cheio de paetês Nossa Ela adora andar com roupa brilhosa assim, né filha? Gosto sim, mamãe Ainda mais que tá na semana do carnaval Ih é mesmo, filha Tinha até esquecido disso Deixa a mamãe ver aqui Bota o bracinho pra trás assim Pronto Tá na semana do carnaval Eu nem tava lembrando E aí você vai toda cheia de paetês pro shopping passear Deixa eu ver Olha só como ficou linda Pronto Só ajeitei Agora sim Coloquei essa calça nela Olha só que calça linda Ela tem tipo uma sainha também Presa É uma legging com uma sainha por cima Muito fofinha, né? Deixa só a mamãe ajeitar Porque tá toda embolada aqui embaixo ainda Ajeitar aqui na frente agora Ai, tá caindo Pronto Agora é só colocar a blusinha por cima assim E o coletinho Ajeitando tudo Olha, ficou uma princesa Olha que lindinha Separei esse par de tênis pra calçar nela Acho que combina com essa roupa Deixa eu colocar aqui o cadastro pra fora É só botar aqui no pezinho dela Deixa eu ver Nossa, será que tá pequeno, filha? Mãe, tá não Ah, tá, entrou Era só o jeito de calçar mesmo Deixa eu colocar aqui o outro pezinho É só colocar com jeitinho Pronto Elas têm os pezinhos muito gordinhos Agora temos que dar um jeito nesse cabelo Deixa a mamãe tirar aqui essa toalha Pronto Nossa senhora, filha O que aconteceu? Você se assustou? Ah, mamãe Sem brincadeira, né? Nossa, filha Vai dar um trabalho esse cabelo Deixa eu pegar aqui o pente Vamos lá Olha só isso Arrumar aqui essa franjinha E isso aqui a gente penteia lá pra trás Primeiro tem que desembaraçar Pra depois fazer o penteado Acho que eu vou fazer um penteado Botando todo ele pro ladinho Pega um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Só aqui da frente E vamos pentear aqui pro lado Vira pra cá, filha Pra mamãe ver melhor Assim Aí eu boto aqui do lado Deixa eu ver Eu acho que vai ficar bom Deixa eu prender aqui o elástico Assim Agora é só pentear Esse aqui pra ajeitar E esse aqui também O cabelo dela tá cheio de cachinhos Separei um lacinho pra colocar Olha que lacinho fofo Então é só a gente prender esse lacinho aqui Olha lá que linda que ficou Olha só Ficou lindo mesmo, mamãe Agora eu preciso de uma bolsa Claro, filha Você tem que levar uma bolsa Porque você tem que levar várias coisinhas Deixa a mamãe ajeitar a sua roupa aqui Que já tá ficando desarrumada Pronto Fica aqui pro lado Que a mamãe vai arrumar a sua bolsa Separei essa bolsinha aqui Pra ela levar Olha só É uma bolsinha rosa Cheia de franjas Muito lindinha, né? E também combina com a roupa Que ela tá usando Então vamos colocar aqui dentro Deixa eu ver o que eu vou colocar Vou colocar um pente Pra ela poder pentear o cabelo Menina sempre gosta de andar Com pente na bolsa Um batom Pra ela poder passar Mamãe, você nem passou batom em mim Quer passar primeiro, filha? Claro Ah, então peraí Deixa eu pegar aqui na bolsa Deixa eu passar logo esse batom nela Senão já viu, né? Vamos lá Passar pouquinho, hein? Assim Agora vamos passar aqui Na parte de cima Nossa, a mamãe tá um pouco tremendo Vai sair meio borrado Mamãe Mamãe, não borra não Não quero sair igual um palhaço na rua, não Pode deixar, filho Você não vai sair igual um palhaço, não Olha, ficou lindo Só ajeitar Pronto Tá linda Não tá aparecendo palhaço, não Ai, ainda bem Então deixa eu continuar guardando as coisas Vou colocar agora o batom na bolsa Tem aqui o celular dela Tá aqui Não pode esquecer de levar Porque se eu precisar ligar pra ela Tem como ela falar comigo Umas balinhas Eles adoram essas balinhas de gelatina E aqui tem também um dinheirinho Botar alguns 80 reais Eu acho que dá Uma de 50 Uma de 20 E uma de 10 Acho que dá pra ela ir no cinema Pra ela fazer um lanchinho Agora é só amarrar aqui E dar um lacinho Deixa eu amarrar aqui A gente dá um lacinho E a bolsinha dela está pronta Cadê? Essa pontinha que eu não acho Pronto Agora sim A bolsinha dela está prontinha Agora é só você esperar a sua amiga Mamãe, por que você não aproveita Enquanto a minha amiga não chega Pra mostrar o meu look pros amiguinhos Eles ainda não viram E é mesmo, filhão Mas esqueceu de mostrar E você está tão linda Que eles têm que ver Isso mesmo Mostra, mamãe Mostra Tá, vamos mostrar então Amiguinhos Olha só como a Olivia Ficou estilosa Com essa roupa E esse bico vermelho Ficou muito lindo Olha esse sapatinho Que fofo Toda combinando Ficou muito linda Não ficou? Vai ficar parecendo uma princesinha Passeando no shopping Tá muito linda Pronto, filha Já mostrei como você ficou E aposto que os amiguinhos Acharam você linda Ai, será, mamãe? Amiguinhos Se vocês acharam que eu fiquei linda Vai lá na nossa página do Facebook E comenta Tem um link aqui embaixo No box de informações Ah, e se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar Bastante like aqui embaixo Nem se inscrever aqui no canal Pra não perder nadinha Ih, a minha amiga chegou Mamãe, você escutou? Escutei sim Vou lá abrir a porta pra ela Tá bem, já vou descer Então, amiguinhos Agora eu vou lá pro shopping Com a minha amiga Que nós vamos no cinema Vamos tomar sorvete Fazer lanche Vai ser muito divertido E amiguinhos Não esqueçam de compartilhar Esse vídeo com seus amiguinhos, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau